Fala galera, Daniel e Beni em mais um vídeo aqui nos estúdios Moto Diário e hoje pessoal vou fazer uma conexão Santa Catarina com Bahia uma mistura fina e eu vou convidar, mesmo que virtualmente for participar desse vídeo o meu amigo do canal Chico Sepúlveda, o tio Chico e hoje nesse vídeo especial de conexão a gente continua falando das motos custom que sustentam o mercado brasileiro, é isso mesmo, as motos custom de média e baixa cilindrada que fazem parte do sonho de consumo de todo aquele brasileiro que quer entrar no mercado custom e hoje a gente vai falar de duas motocicletas, ambas da marca Dafra que fizeram aí a cabeça dos jovens na época que foram lançadas aí no Brasil realizando esse sonho custom são elas a Dafra Kansas 250 e aquela que a substituiu, a Dafra Horizon também com 250 cilindradas, beleza? Vamos chamar o tio Chico aí, fala um pouquinho o que você acha dessas duas motocicletas, tio Chico e depois eu vou dar as especificações técnicas dos dois veículos, beleza? Valeu! Fala Dan, satisfação e você tá aqui novamente com essa conexão Bahia-Santa Catarina conexão agora fixa aqui no canal, Moto Diário toda semana aqui no canal com Daniel Beny fiquem ligados e Dan, essas duas motocicletas quando chegaram aqui no Brasil quer dizer, primeiro a Kansas 250 e anteriormente a Kansas 150 e logo depois a Horizon 250 elas causaram aí um alvoroço porque realmente na época na época que essas duas motocicletas chegaram não havia no mercado motocicletas de 250 cilindradas desse porte, tão bem acabadas com essa qualidade e aí lembrando a Kansas 250 ela tem características aí o projeto igual a motocicleta que o Daniel vai falar já já que eu não vou dar esse spoiler aqui mas é uma motocicleta aí excelente com uma característica de motorização excelente e aí muitas pessoas que não conheciam essas características que vocês vão saber já já qual é o projeto um projeto bem famoso de motocicleta muito vendida lá fora e aqui no Brasil de certa forma e que hoje é caríssimo uma motocicleta dessa de 250 cilindradas que vocês vão saber já já qual é não foi tão bem visto assim teve uma quantidade de vendas razoável mas muita gente torcia o nariz porque era da DAFRA e hoje muita gente está vendo aí uma boa solução comprar uma Kansas 250 toca aí Dan então pessoal vamos falar primeiro da que foi lançada há mais tempo que é a DAFRA Kansas 250 então pessoal aproveitando o embalo do sucesso de venda da DAFRA Kansas 150 no ano de 2008 a DAFRA Kansas 250 chega no mercado no ano de 2009 e vem com aquele sentimento de alimentar o público sedento para uma moto custom de média cilindrada e que o valor caberia dentro do bolso então a moto ela foi bastante cobiçada por conta dessas características quem lançar o primeiro olhar para essa moto vai ver que ela tem uma grande semelhança com motos da família Virago da Yamaha é isso mesmo e por que isso? porque a DAFRA 250 a Kansas ela fez o projeto em cima do projeto já existente das Virago e ficou com esse tipão de Virago vamos combinar que não tirou de maneira nenhuma o charme da linda motocicleta com o guidão no estilo chifre de boi duplo sistema de amortecedor na suspensão traseira a moto trazia um motor bicilíndrico em V muito parecido com os motores da Virago um motor de 248.7 cm³ refrigerado a ar e que trazia para a moto um torque de 2.35 kgf a 6.000 rpm e uma potência de 21 cavalos a 7.000 rpm uma moto que tinha lá a sua força fazia boas ultrapassagens encantou e embalou sonhos de muitos brasileiros naquela época que iniciaram a sua vida no movimento custom com uma moto custom de pilotagem muito fácil e divertida mais recentemente foi lançada então a Dafra Horizon 250 em substituição a Kansas 250 mas eu vou deixar aí para o tio Chico falar um pouquinho para vocês o que ele acha sobre essa motocicleta fala aí tio Chico bom como eu falei lá atrás algumas pessoas torciam o nariz porque essas motocicletas eram da Dafra e aí mais pouco conheciam aí o potencial essas pessoas que torciam o nariz pouco conheciam do potencial e da verdadeira face dessas motocicletas com excelente motorização excelente mecânica duas motos aí realmente além de belíssimas e aí vamos dar o crédito a Horizon 250 é sem dúvidas uma das motos de 250 cilindradas da categoria custom eu acho que ela não é uma Daz não ela é a mais bonita da categoria sinceramente eu quando eu vi essa moto a primeira vez eu fiquei louco eu fiquei apaixonado e aí vamos pensar galera na época uma motocicleta dessa não era tão barata vamos também falar isso aí ela não era tão barata assim pra categoria mas foi uma motocicleta muito que teve uma visibilidade muito boa a Dafra vendeu adequadamente e aí lembrando já na época da Horizon 250 o mercado já estava mercado de motos custom principalmente mercado de motos custom de baixa de média baixa cilindrada já estava em decadência e aí infelizmente a Dafra resolveu finalizar aí com a importação dessas motocicletas alguns proprietários sortudos aqui do Brasil ainda possuem essa motocicleta e claro hoje o preço dela não está tão barato assim porque é uma motocicleta que muita gente sabe da qualidade e ela tem aí um certo valor interessante aí de revenda no mercado são motocicletas que tem uma procura até muitas pessoas que buscam uma custom de 250 cilindradas pensam poxa qual moto que eu vou comprar não tem 250 então eles pensam Horizon 250 é uma excelente opção agora tem que procurar sempre uma moto super bem conservada legal e de um proprietário que tenha sido zeloso a Dafra Horizon 250 ela vem então nasce de uma parceria da Dafra com a sul-coreana Daelin e vem com o intuito pela montadora de ser a porta de entrada do universo custom em uma moto que caiba também no bolso do consumidor para aquelas pessoas que não tem rios de dinheiro para gastar em motocicletas custom a Horizon 250 que no exterior foi batizada de Star Day ela traz um motor mais moderno dessa vez com refrigeração a líquido e também com injeção eletrônica a moto traz um guidão mais alto que confere bastante conforto para o piloto uma vez que ele vem de encontro aos braços do piloto e foi projetado para que a moto pudesse ser usada em viagens de longa distância é isso mesmo é uma moto estradeira de 250 cilindradas essa por sua vez não traz um motor em V traz um motor monocilíndrico de 4 tempos com um volume total de 250.3 centímetros cúbicos que entrega para a moto um torque de 2.21 quilogramas força a 7 mil é isso mesmo a 7 mil rpms e uma potência impressionante de 23.11 cavalos a 8 mil rpms é uma moto que tem bastante torque e que tem bastante força que vai proporcionar ultrapassagens rápidas e seguras em uma situação de estrada então a Horizon vem para o mercado nacional conquista os brasileiros faz o papel de representar o mercado custo nacional e por conta disso está entre as motocicletas que eu venho falando nos últimos meses que fazem parte e que possibilitam a existência dessa cultura custo que ainda vive sufocada mas ainda vive no Brasil o que você acha tio Chico com relação a essa cultura custo brasileira e a esse mercado brasileiro que cada vez mais nos entrega menos motocicletas e nós temos que cuidar dessas motocicletas aí se quisermos realmente manter esse espírito custo vivo fala aí pra gente beleza concordo com você Dan nosso mercado hoje de motos custo está suprimido sufocado infelizmente nós não temos motos 250 cilindradas acessíveis motos de 500 cilindradas motocicletas como a Rebel como você mesmo fez nesse vídeo aqui não vem para o Brasil a gente acaba ficando eu não vou dizer órfão mas a gente acaba ficando na dependência de motocicletas de maior porte motocicletas mais caras e até inacessíveis para a maioria da população ou tendo que comprar motocicletas mais antigas e aí como você mesmo falou nós que queremos manter a cultura custom a gente tem que saber manter as nossas motocicletas quem tem moto mais antiga sabe do valor que essas motocicletas tem tanto o valor sentimental quanto o valor da cultura custom mesmo então realmente hoje o mercado a gente tem a esperança que o mercado melhore eu ainda tenho a esperança que muitas motocicletas pelo menos a Rebel e outras motocicletas que lá na Ásia são mais comuns motos de 250 cilindradas motos de 500 cilindradas venham para cá para o Brasil eu tenho a esperança que algumas marcas aí que estão botando o pezinho na água para ver se está quente ou está frio que elas abram o olho e tragam motocicletas de 250 de 500 cilindradas e aí a gente está falando de moto custom tá pessoal então eu acredito sim eu tenho fé eu não tenho certeza que isso vai acontecer mas eu tenho sim fé que no futuro nós no futuro não muito longínquo tá eu acho que daqui a uns 5 anos nós teremos aí uma 250 uma motocicleta custom de 250 de boa qualidade eu estou na torcida viu Dan então é isso aí pessoal esse foi mais um vídeo em parceria com o tio Chico do canal Chico Sepúlveda em uma parceria Santa Catarina com Bahia então espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram se inscreva no canal do tio Chico e se inscreva no moto diário se você é inscrito no canal do tio Chico e não conhece o canal moto diário vai lá o link tá aqui embaixo tá na descrição dele vai lá clica se inscreve tem conteúdo bom pra você pra sua família porque o moto diário porque o moto diário vou falar pra vocês é um seu diário quase que diário de motocicleta turismo viagens informações tem tudo do bom e do melhor muito obrigado aí tio Chico um abração um beijo no coração irmão daqui a pouco eu volto valeu tchau 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 tchau